Bom, a gente tá aqui de volta pra falar do plano do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. E hoje nós quisemos gravar aqui o Hospital da Criança. É novo, é um hospital maravilhoso, com uma infraestrutura que você precisa pra oferecer pro seu filho. Inclusive essa sala, é a sala que as crianças ficam esperando, né? São recepcionadas, vamos explicar aqui. O Hospital da Criança, do plano de saúde do Hospital Nossa Senhora de Lourdes, é hoje o hospital mais moderno do ponto de vista de equipamentos. Não existe nada na América Latina se compara a esse hospital. E isso tudo faz parte do plano de saúde do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Certo. Além disso, tem o hospital geral, que você já conhece. Os adultos, né, pessoal? Exatamente, tem também o centro de diagnóstico por imagem. Inclusive a imagem tem no vídeo, os equipamentos de primeira aí pra você, né? Com todos os tipos de exames que você possa imaginar, ressonância magnética. Desintometria óssea, né? Desintometria óssea, tomografia computadorizada, tudo que você possa imaginar. Além de um centro médico integrado com consultórios particulares, com mais de 500 médicos que atendem em todas as especialidades. Olha só, tem um preço super legal, tem essa infraestrutura e o que é mais importante. Você que é empresário, às vezes tá aí quebrando a cabeça procurando um plano de saúde pra oferecer pros seus funcionários. Porque o cuidado dos funcionários é fundamental. Você não fica doente, falta pronto, né? Prejuízo pra empresa. Então, o que tal consultar aqui o plano do Hospital Nossa Senhora de Lourdes, viu? É um plano pra empresa e pra sua família com a maior tranquilidade. E com a promoção Shop Tour de sempre. Se você ligou pra cá, você tem a possibilidade de adquirir o plano ganhando inteiramente grátis atendimento odontológico de urgência com a garantia da Dental Check. Então, quer dizer, você tem tudo o que você precisa. Você que é empresário, você que quer fazer um plano familiar, individual também, independente da empresa, você pode passar até aqui. Imagina o seu filho sendo cuidado num hospital como esse, gente. Que bom, né? A gente vai passar um telefone, você vai ligar agora, vai vir até aqui, vai visitar e vai conhecer esse hospital, eu tenho certeza que você vai gostar. O telefone... 558-907-11. Repete. 558-907-11. Liga que vai alguém aí te atender. Vem.